A gente está aqui, já apresenta aí o Gil, Valência, então? Você não tinha vindo, não, Mozeu? Olha aí. E aqui a gente está aqui com um amigo, onde a gente encontra as pessoas aqui, né? No muro. A patroa também veio junto. Empresário, ó. Olha o estilo de empre... Nem tira o óculos. Agora vai, né? Vamos lá, vamos ver o Rio lá. Agora a família Souza, as margens do São Francisco aqui, né? A cidade de São Francisco. Ai, gente, que merda! Vocês tem no Corro Rio de Paraná. Deixa eu bater uma foto aqui. Vamos lá, atravessar, vamos embora. Vamos antes que a taba cai, a taba vai cair, hein? Vai sim, vem, vem, vem. Vai, vem, vai. Calma, vamos nos quebrar do mesmo? Vai. Você está em pé no nome, não sei o que mais. Que puta aí, Mozeu? Agora está chalando aí. Vai, vai, Gabi. Vai, Gabi. Vamos embora. Ai! Me procurar a pessoa. Oi? 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 Não tem motorista não, hein? Não tem motorista não, hein? Tem não? Tem não! Muito barulho, mas é um passeio aqui no Rio São Francisco, na cidade de São Francisco. Deixa eu pegar aqui os moços aqui, né? O piloto aqui. Vai, Joel! Agora você vai tomar banho! Agora você vai tomar banho! Ai, tu aqui, ó! É razinho! É razinho! Deixa aqui! Pisa, Via! Pisa! Ah, aqui da raiva! Não, não é? Tem peixe? Acho que não! Pachorro! 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 Aí o rio a enchente derrubou! A semana passada tava cheinho! Semana passada cheio, que você fala o quê? Aqui? Não, aqui tudo! Pode ver que tava água, ó! Tava pra lá e pra cima tudo! Tô aqui! Tô aqui, hein? Ficou! Não era pra lá, não vinha aqui, ó! Os modinhos lá na balsa, né? Pra cima na balsa! Isso! Cara, a gente pega um lá! Aham! A enchente derrubou! Mas a enchente derrubou! Não é quando tá chovendo aqui! Quando tá chovendo na pra cima, no Belo Horizonte! A pessoa se fica lá! O Alô não vai não, Alô! Ficou legal aqui! E é isso aí! Esse é o nosso giro aqui, parada em São Francisco, no Rio São Francisco, mas na cidade, foi batizada com o seu nome! Tá lá o pessoal tomando banho! Aqui tá raso hoje, não espero que a gente explicou! Isso aqui costuma encher aqui, de vez em quando, quando chove no Belo Horizonte, pra esses lados! E é isso aí! Mais um giro nosso aqui, conhecendo dando esse giro aqui no Brasil! Vamos lá! Aí não tá nem afundando! Pra quê, Alissa? Onde a despeja nisso aqui é? Olha! Pega lá! Olha lá! Olha lá! Pega daqui! Pegando! Olha que lindo! Não aqui, Barca! Eu acho que o barco tá mais longe ou é a impressão minha? Onde é que você falou? Ele prendeu! Não! 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 É, Paulo, o que aconteceu? Paulo, Paulo, você não vai entrar no carro não! E aí, Joel? Vai confiar aí agora? Você que vai levar agora? Vambora! Minha lente é muito longe! Vambora! Não! Olha o tamanho da carreira pra entrar lá! Olha o que é tão pronto aqui! Deu sorte, hein! Deu sorte! Não! Esse tá pesado! Foi sorte! Não! Pega o mesmo coco lá pra ir! Acho que ele é jogador de futebol! Isso! É! Ganhei mais um vídeo! Agora a gente tá na balsa aqui do São Francisco! E aí, o cachorro vai! Entrou! 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 Vai na abelinha! E é isso aí! Vamos agora embarcar na balsa! A Gabi tá chorando aqui! O Gabi que tá chorando! Vamos lá! Vamos embarcar na balsa! Essa aqui é a família Souza! Tem um dia de chuva, hein fi! Deixa eu subir isso aqui! Vai botar de réquinha, hein! Tá abelinha! Ah! Olha! Dá pra aproveitar o Gabriel da posição? Tá! Isso aí é o don da... Da situação! Ele vai pra lá! Toma aqui na balsa! Vamos lá! E aí a gente fica com a turma aqui, com a turma de shows aqui, com os cachorros do lado, a gente está esperando que entrar nessa coisa, essa e os outros sentem. Todo mundo passa. Quer ver como ele espera? Filma aí a saída dele. Claro, ele não vai esperar nem chegar lá, quer ver? Vai não. Não riscou não, amigo. Segura, hein? Agora o cachorro vai, olha, esperou abrir. Já pensou um dia de chuvão aqui? É, o carro do caminhão vai ter que ir no embalso, ó. Já vamos ver que os caminhões vão sair lá agora. Vamos ver agora, hein? Já vamos ver. Não, cara! É, é! E aqui agora a gente indo embora no breu mesmo, hein? Baita experiência indo embora na escuridão total mesmo. E tem chuva chegando ali, hein? Vamos ver o que vai dar. No breu assim nada? Nada, nada. 100% bom. E qual é a experiência que você pegou nesse momento? Muito divertida, mas muito gostosa pela carga. Vamos embora ainda pelo mercado, hein? Vamos lá. Baquinho independente? Será que você acha mesmo? Olha aquele, que bonito! Obrigado. E aí, a mega imagem que a gente fez foi. Olha o que a gente tem chegando. Mesmo fosse na altura da câmera, essa é a visão que a gente tem chegando agora. Não dá pra ir, não. Não dá pra ir, não. Já chega, pulou no chão. Vem, vem, vem te buscar. Vamos ver agora, hein? Saudade, vai, vai, vai. Saudade, vem, vem, vem te buscar. Vem, vem, vem te buscar. Legenda por Sônia Ruberti